A cena é que ela... Uma imagem... A cena é que ela vai descer na água... Dá pra ver... Ela chega da água... Olha o chapéu... Olha o chapéu... Nossa, ela também está com ela? É lá, é uma vaca... Ouuu... Nossa... Passou a tchau, tá vôo! Passou a tchau, tá vôo? Tá... Tchau Tchau Tchau, tchau.